Claro, para a gente ir para o final, congregação, CCB, você é da CCB? Sim, desde criança, sempre fui, sempre fui, sim. Sua relação, assim, você está sempre indo, você já foi, mais, menos, você... Não, é assim, eu com 19 anos... Você toca na igreja? Não, eu não toco na igreja, eu com 19 anos, eu tocava até os 19 anos. Quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a namorar ela com 19 anos, e naquela época era assim, quem tivesse um relacionamento com uma pessoa que não era da igreja, tinha uma regra, assim, que aí você não toca mais. Você tem um ministério de tocar dentro da igreja, você tem que namorar, noivar, casar com alguém, da mesma fé, pelo menos naquela época era assim. E aí eu gosto dessas regras, né? Quando você inventa uma regra para mim, eu falo assim, bom, tudo bem, mas eu vou seguir essa regra. É que nem impostos, eu pago os meus impostos todos, eu não sonego, eu não gosto de sonegar, eu não gosto, eu tenho algumas verticalidades, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar comigo, eu peço que você não chegue atrasado. Perfeito. Eu tenho algumas verticalidades, não são muitas não. Agora, por exemplo, em São Paulo, choveu, o trem parou, parou o metrô, aí lógico, eles vão chegar atrasado e eu estou sabendo, está tudo certo. Mas na hora que essa jovem, por exemplo, ninguém chega atrasado, eles sabem que eu não gosto, não é confortável para mim. Se um chegou no horário, cumpriu o horário, qualquer outro que não cumpriu o horário, está sendo injusto com esse, com aquele, com um. Então, enfim, são algumas verticalidades. Então, eu achei que eu devia... Não tocar mais. Não tocar mais, porque eu estava burlando um dogma, que eu tinha ou tem, não sei, e eu usava dogmas, assim, desculpe, viu, agora, uma crítica não só à CCB, mas a todas as igrejas, né? Eu sou, assim, completamente crente em Deus. Mas, uma das pessoas que eu mais respeitei, que foi meu segundo pai, o Oliver Tone, ele não gostava nem um pouquinho dessa história. Não. Ah, não, uma congregação. Não tinha nada contra nenhuma. Ele não queria nem saber dessas questões de religião, de Deus, de fé. Ele era avesso a tudo isso aí. E ele foi uma pessoa muito próxima de mim. Eu sou uma pessoa de fé, completamente crente em Deus, e eu convivo, convivi muito com o Tone e convivo hoje também com grandes amigos, ateus, agnósticos, pessoas de todos os tipos, por quem eu tenho muito respeito. Eu conheço muita gente boa nesse mundo que não fala de Deus, mas que tem um procedimento extremamente reto. Conheço muitas pessoas. Então, essa questão dos dogmas me incomoda bastante. Não só da congregação, mas de todas as igrejas. Agora, na hora que você cria um dogma, aí eu vou seguir, né? Eu faço parte, eu vou seguir. Então, eu não toco na congregação desde os meus 19 anos, porque eu casei com a Miriam, e eu estou muito feliz com ela, e eu acho que, a não ser que eles falem lá, ó, vamos abolir isso. Mas não para o Cláudio Cruz só. Não adianta. Não adianta me convidar para tocar. Porque é pra honra para todos, né? Já te convidaram depois? Falaram, pô, Cláudio, vem, né? Porque agora... Muitas vezes. Dezenas de vezes. Agora, por que que vai convidar o Cláudio e não... Um outro cara lá que ninguém conhece. Um outro que ninguém conhece. Então, mude a regra. Mudar a regra, falar, olha, a partir de hoje, todos os que casaram com uma pessoa... Desculpa, eu vou falar na nomenclatura da congregação. Estranhos à fé. É assim que se fala na congregação. Se fala, olha, todos os que casaram com pessoas estranhas à nossa fé. Que é uma terrível frase, né? Mas, enfim. Todas essas pessoas, a partir de amanhã, podem tocar. Pronto. Ah, no dia seguinte eu estou lá tocando. No dia seguinte eu estou lá tocando. Eu vou bater lá e falo, olha, eu quero tocar na igreja. Adoraria tocar na igreja. Mas, inventou a regra, meu amigo. Então, eu não cumpri. Tem vários vídeos seus, né? Tocando aí. É que nem... É que nem... O pessoal compartilha. As regras... As regras todas que você cria... É complicado. Vamos seguir. Você cria lá um... Um regimento, né? É complicado. Você precisa... Seguir o regimento. É uma empresa. Você tem um regimento. Aí, de repente, sei lá, você é o presidente da empresa. E o seu filho trabalha ali, né? Opa, seu filho vai ter que cumprir o regimento. Exato. Ou não, só porque ele é seu filho. Esse é o problema das igrejas, né? Porque tem os dogmas... De mais. Que servem a alguns... A alguns. E não a outros, né? Então, esse é o problema. Agora, vamos falar... Você quer falar sobre religião? Vamos falar sobre um ser fantástico que veio à Terra. Nos deu um exemplo inacreditável de homem. De ser supremo. Exemplo de Deus. Exemplo de homem. Pessoa que ficou aqui entre nós. Viveu, sofreu. Sentiu o mesmo que a gente sente. E que nos disse para nos amarmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você não pode ser orgulhoso, egocêntrico. Você ama a Deus sobre todas as coisas. E por que você ama a Deus? Porque você reconhece em Deus o Criador. O Criador de tudo. Basta você sair de casa e olhar a natureza, olhar uma árvore assim. Meu Deus, eu vou embora, essa árvore vai continuar aqui, 500 ou 3 mil anos. Eu fui em Israel e vi lá árvores de 3 mil anos, oliveiras, dando fruto. Então você vê um Deus que é capaz de criar todas as galáxias, todo o mundo. Não só esse pequeno mundo que a gente vive, mas toda a grandiosidade da criação. Eu sou criacionista, eu acredito nisso. Então, Cristo veio, falou sobre esse Deus. E falou sobre o amor, sobre o respeito. E, desculpa, eu não vejo as pessoas sequer pensando nisso que eu acabei de falar. Os que não têm fé nenhuma e que não creem em Deus, eu tenho um profundo respeito por vocês todos. E os que creem em outros deuses também, eu tenho um profundo respeito por todos vocês. Mas vejam que o que eu estou falando é algo bastante importante. Que veio uma pessoa aqui, nesse mundo, e deixou um exemplo bem legal. Mesmo você que é ateu e que crê em outros deuses, você se lê um pouquinho dos evangelhos, você vai ter contato com uma pessoa que esteve aqui entre nós e que fez uma diferença. Não é à toa que o cristianismo floresceu da maneira como floresceu. Mas, ao mesmo tempo, tem algo muito estranho, né? Que a gente não segue em Cristo. A gente só fala, né? Cresceu, as pessoas em nome de Cristo fazem as maiores barbaridades, né? Todas as igrejas. Todas as igrejas. E seguir o exemplo de Cristo significa o quê? Você amar o seu próximo. Amar a Deus, eu falei. Se você ama o seu próximo, você me rouba, você respeita, corrupção, nem pensar em corrupção. Como é que você vai se corromper e utilizar o dinheiro dos impostos que a gente paga, eu pago com prazer os impostos, eu recebo pouca coisa em volta. Pouco retorno do que eu pago. Mas eu pago porque eu entendo que eu, como um cidadão, eu preciso pagar meus impostos, né? Agora, como é que eu vou pegar esse dinheiro dos impostos e enfiar no meu bolso? Ou roubar, distribuir pelos meus amigos, pela minha família? Se é um dinheiro de todos nós? Se eu amo todos os seres, como Cristo nos ensinou, como é que eu vou fazer isso, né? Então, esse é um problema que nós temos, né, meu amigo? Nós temos aí com as igrejas. As igrejas estão bem longe do que eu acabei de falar. Não tem esse objetivo, né? Todas elas estão bem longe. Eu acho que, primeira coisa, todas as pessoas que se dizem religiosas deveriam ler os evangelhos e seguir aquilo ali à risca. Veja lá o que Cristo falou. Aquilo deveria ser, não digo lei, porque aí você está transformando em dogma de novo, está transformando em algo vertical. Mas seria uma espécie de uma conduta, né? De como viver, né? Perfeito.